Vinícius Fernandes Fernandes Noventista Olá pessoal Vinícius Fernandes aqui, o Noventista Uma caixa grandinha aqui para abrir Para vocês verem bonecos Claro, boneco A parada é boneco Será que tem alguma coisa que não é boneco? Vamos ver, vamos ver Essa caixa foi enviada para mim De Belo Horizonte, Minas Gerais Pelo Rogério Maciel Enviada direto para o Vinícius Fernandes Quem é Vinícius? Essa caixa não era para mim? Eu acho que essa caixa veio para mim por engano Mas eu vou abrir Eu estou ansioso e eu vou abrir Eu quero ver quem tem aqui Repara não Quando a gente fala não repara, aí que repara A minha mão está com tinta Mas está sempre com tinta Estou sempre restaurando Estes bonecos que chegam para mim Será que estes bonecos que chegaram para mim Aqui nessa caixa Vão precisar de restauração? Tomara que não Porque eu fico muito tempo restaurando boneco Por isso que Acumula muita caixa para eu abrir Porque chega uma caixa Não, não, uma não Por exemplo, no dia que eu estou gravando Eu abri dez caixas Com esta aqui Num dia Para restaurar os bonecos que vem Para restaurar os bonecos que vem numa caixa dessa Eu fico a semana toda Aí, né Por isso que fica acumulando Eu fico restaurando e vai chegando o caixa Vai chegando, chegando E eu vou restaurando Dessa vez eu resolvi fazer o inverso Falei, eu vou abrir estas caixas todas Que acumularam depois Eu vou restaurando devagar E aí o que for chegando Eu já vou abrir logo E aí eu fico para restaurar um Estou restaurando devagarinho depois Mas não vou ficar deixando mais caixa parada Para abrir não, acumulando Vou tentar, né Tentar mudar o costume Então tá aí, ó A caixa Vamos... Ela limpe assim, né Vou dar uma dica que eu sempre dou Quem for enviar uma caixa Para alguém e não quiser ter esse trabalho de Ter que sair de casa e comprar Papel para embrulhar Igual esta caixa aqui E para embrulhar uma caixa desse tamanho Dá um trabalhão Tem uma coisa que eu acho mais fácil de fazer Essa aqui que é Pega a caixa Desmonta ela E monta ao avesso Só vai gastar durex, né Parece que é uma coisa de outro mundo Mas não é não É um negócio fácil de fazer Aí tu bota ela ao avesso E tu não precisa botar aquele papel não Porque as pessoas botam esse papel Porque os correios Porque os correios pedem para não ficar aparecendo o nome de marca De coisa assim Igual esta aqui Filtro de papel, né Essas coisas para não ficar aparecendo Mas tu consegue fazer ela ficar neutra Sem precisar forrar Não sei que sei lá Não sei que sei lá Tu tem a preguiça de De Inverter a caixa Porque tu nunca fez isso Mas faz isso uma vez Que depois tu nunca mais vai querer fazer outra coisa Opa Tô lembrando dessa troca aqui Foi uma troca Foi um abatimento Acho, não lembro se foi troca ou abatimento Que eu costumo fazer abatimento também Que é o seguinte A pessoa quer comprar coisas da minha loja Eu não tenho todo o dinheiro, né Aí a pessoa manda uns itens E eu dou uma abatida, né Às vezes a pessoa vai pagar só um pouquinho Ou vai pagar só a metade Às vezes quando é troca mesmo a pessoa não paga nada Ela se desfaz de coisas que ela não quer mais E que é coisas que ela quer Nesse caso aqui, ó Olha só que legal Ele não queria mais esse item aqui Do Kiss Que é o Gene Simmons Olha só Essa aqui é uma versão limitada Feita pela Figures Toys E essa coleção é que eles costumam Fazer relançamentos de bonecos da Amigo Eu tenho muitos bonecos dessa marca Figures Toys Essa aqui é uma versão limitada, né Que vem com o Gene Simmons de duas escalas, né É o mesmíssimo boneco Se vocês verem a mesma cara Olha só a mesma cara Só que em escalas diferentes Ele em duas escalas É um negócio Meio assim Porque que é o... sei lá É limitado porque Era arriscado eles lançarem muitos desse aí Porque quem vai querer o mesmo boneco igualzinho De dois tamanhos, né Mas sem É uma quantidade bem limitada mesmo Porque existem muitos colecionadores em todo o mundo Loucos por Kiss Assim, eles querem tudo que existe de Kiss E colecionador louco assim No mundo deve ter uns mil Então fazerem só cem É bem limitado mesmo Esse aqui tá dentro da... da embalagem, né Mas já foi aberto Foram tirados os arames internos ali Mas estão novinhos Eu lembrei até o que que eu passei pra ele Foi uma troca Nos bonecos das Tartarugas Ninja Da Playmates dos anos 80 e começo dos anos 90 É da época aqui do álbum do Kiss Monster 2012 Caramba O álbum antes desse Eu ainda considero o álbum novo Foi o último que eu ouvi direito Nossa, já tem 10 anos o Monster Tô... tô aqui chocado Tô muito velho já então Então vamos ver aqui Tem mais coisas na caixa Papelão e papel Não, tem um... tem uma coisa aqui interessante Pera aí Eu acho que não é um papelão qualquer A caixa já tá vazia, hein O que é esse papelão aqui, hein? Uau! Uau! Olha! Olha! É um papelão especial É, esse papelão é um... é um palco Do Kiss? Não É um palco Do resto do unboxing que eu vou fazer com o restante das coisas Olha só Na verdade não é unboxing porque a caixa já... já saiu de cena, né? Agora eu vou tirar dos plásticos bolha Mais uns itens aqui Então é um... não é um unboxing É um plástico bolhoxim Tirando as coisas do plástico bolha Aí, ó... Quando manda um enroladinho assim, cheio de fita no plástico bolha Eu já sei que eu vou demorar a abrir Então... Vou avançar no tempo aqui pra vocês não precisarem ficar vendo isso tudo Aí, pessoal Olha só, deu uma adiantada aqui na parada Isso aqui é um palco do... 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 do Kiss? Não! Isso vai aqui Olha só Um monte de bonecos aqui do Mortal Kombat Olha só Eu lembro que uma vez eu vendi esse boneco aqui Ele tinha um machadinho que eu vendi Ele é um bonequinho muito pequenininho Mas ele é muito raro e caro Eu lembro que não foi barato Porque ele vale Pela raridade, né? Aí aqui, olha só Shao Kahn Olha só, esse ali é o trono do Shao Kahn Esse é o Shao Kahn Com o playset da Jazz Wires É o nome da marca De 2011 E esses bonecos aqui não vinham com ele É ele e o playset Essas imagens aqui são da embalagem, né? Mas o... Isso aqui não é o fundo, né? O cenário não Porque... Não pode o cenário ser o próprio playset, né? Eu tô chamando de playset Mas tem gente que chama de outro jeito Que é tipo um cenário, né? Tem outro nome lá Só que eu não costumo usar muito esse nome não Tem essa caveira aqui Com chifre É o que eu tava falando Como é que você vai tá num lugar E no fundo Você vai ver o próprio lugar, né? Então eu tô deixando aqui no fundo Mas isso aqui não é um cenário não Não é um cenário dele não Aí vai essa caveira aqui Encaixa aqui, ó Vai encaixa a caveira aqui Ele fica sentadinho aqui E vamos continuando Tem mais peças aqui, ó Tem um machado Tem umas correntes Tem um arco Com flecha aqui Esse martelo aqui é dele Martelo tipo do Thor Tem um símbolo aqui da cobra Do Mortal Kombat Vamos... Vendo mais o que tem aqui Aqui, ó Essas colunas Vou chamar de coluna mesmo Aqui, ó Tem mais duas Mais duas Aí, ó E cada uma Vem com Com esse encaixe aqui, né? Esse buraco aqui Que é pra quê? Pra gente pegar e encaixar Essas correntes Aqui, ó Botei uma Aqui duas Tem um encaixe certo, ó Duas E aqui do outro lado também tem que colocar Três Três E quatro E aí, essas correntes São pra quê? É porque é o seguinte É pra ele... Ele fica mantendo como prisioneiros Aqui dois bonecos Ele vinha sem bonecos Sem bonecos, né? E aí Você pega outros bonecos da coleção E bota presos aqui, ó Bota o braço dentro Da corrente Mas que não saia, querido Eu trabalho pra prender isso aqui Eu também não... Eu não prendi muito bem preso, não Porque depois eu já vou desmontar Depois que eu acabo de gravar Não quero prender muito Ficou meio que no alto aqui, né? O boneco ficou pendurado Levitando aqui, mas... Normal mesmo é prender com ele tocando o chão, né? Aí você tem que dar uma dobradinha aqui no braço Pronto, aí já pisou no chão Eu tava com pena Eu tava com pena do boneco Ó... Vou botar mais um prisioneiro aqui Então eu já tô fazendo até um review aqui do playset Aí... Ufa! Aí, pessoal! Saca só o visual Muito maneiro, né? Caramba! O playset puro Pra vocês verem mais clean Só com o conteúdo que vinha com ele Sem o Nightwolf E o barraca Quer dizer, o baraca O baraca O baraca é o barão Aqui é o visual da traseira Pra quem tiver curiosidade E agora... Aqui o Jim Simmons Mostrando melhor pra vocês Tem até as cordas, olha só Embaixo dele tem até as cordas Até o pequenininho tem as cordas É muito bem feito Foram fabricadas 100 cópias Esse aqui é o número 15 Caramba! Um dos primeiros, hein? Olha só os dois fora da embalagem, pessoal E agora, ó... Tudo que chegou aqui Um unboxing de dois itens Dois que são mais que dois, né? Porque o Jim Simmons vem com dois Mas o playset Vem cheio de peça Vem o Shao Kahn E os outros dois bonecos ali não vinham, né? Então... Como eles não faziam parte São... Quatro itens Quatro que são... Seis Que é o dois Jim Simmons Playset Mais os dois bonecos ali Que não fazem parte do playset E o Shao Kahn já faz parte do playset Ah, mas se contar o Shao Kahn também Aí são sete Bom, pessoal Valeu aí O rapaz aí que fez a... Negociação aí comigo Obrigado aí A quem assistiu ao vídeo Beleza? Visitem a lojinha do noventista Esses itens que eu peguei só para colocar na minha lojinha Que o link tá na descrição Passei itens da lojinha Que ele viu lá Tudo que eu tinha, né? A gente fez essa negociação E agora isso aqui vai no lugar dos bonecos que eu passei Vão... Substituir os bonecos das tartarugas ninja Entrando para a minha lojinha Quem quiser pegar um desses itens aí Diretamente comigo fora do Mercado Livre Você vai ver no Mercado Livre o valor Entrando no link aí na descrição E aí você pegando direto comigo vai ter 10% de desconto Não só nesses itens Mas qualquer item lá tem milhares de bonecos E coisas nostálgicas que vocês podem escolher Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Comenta, compartilha, curte aí Se inscreve no canal Assista centenas de vídeos que tem no canal E em breve milhares também Que tá saindo vídeo aí por quase 3 anos todos os dias Valeu! Até o próximo vídeo